Voltando, vou ver se eu acho alguma ruazinha que suba, porque ali sai numa estrada. Olha essa vista, gente, que coisa maravilhosa. Será que essa escada aqui vai sair lá no castelo, gente? Ou vamos por lá? Vamos por lá, né? Bom, vou pela rua que eu já conheço e vamos ver se a gente vai na igreja. Passar na igreja e vamos ver o que mais que a gente pode fazer hoje. Aqui nós saímos, então, na rua da festa, né? Que teve ontem, olha lá. Ginginha. Será que é a igreja, né? Aqui, acho que é pra cá. Vamos ver. Mas será que essa igreja aqui, eu já não passei perto dela lá no mercado? Vamos ver se eu não tô dando volta em círculos. Bom, gente, diga-se que Belmonte também é bom pra fortalecer as pernas, né? E... Sobe e desce, sobe e desce. Vamos ver se eu não tô saindo no mesmo lugar. Tô sentindo que eu estou rodando em círculos. Chegamos aqui na igreja. Vamos dar uma olhada onde é que nós estamos. Ser cristão é ser missão. Fresquinho. Casa Miriam. Muito bonitinho, viu, gente? Olha essa vista. Olha isso, gente. Que vocês não estão vendo daqui. Com os olhos aqui, como eu estou enxergando. Tentando dar uma entrada lá, né? Entrada, empurre. Entrada, empurre. Entrada, empurre. Que lindo. Obrigado. Música Essa vista é impagável, viu gente? Impagável. Não tem, só enfeite, gente. Não há erro. Ah, assim, ó. Aqui tem que empurrar com força, gente, ó. Não sei se é botafo. Já tomei tanta água com uma amébola lá na Espanha, lá que já nem sei mais. Muito gostoso, gente do céu. Essa vista é impagável. Ai, meu sonho de consumo. Um trailer desse entrei no Motorhome. Ó, gente. 500 anos de evangelização no Brasil. É a cidade de Pedro Álvares Cabral, né? É uma cidade bem brasileirinha. Uma cidade que tem tudo a ver conosco. Lindo demais. Lindo, 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 lindo. Admirável mundo. Agora não sei por onde que eu volto. Não sei se eu desço aqui, se eu volto pelo mesmo lugar. Se eu exploro pra cá. Tem uma coisinha ali. Aqui, acho que não sei se vai dar em algum lugar, não, viu? Mas eu tô vendo umas pontinhas ali. Vamos bater aquele pedaço ali pra ver, né? Sabe que eu sou um pouco exploradora, né? Então, já tem um pouco do espírito de Cabral em mim. Então, eu gosto de explorar novos mares. Ai, olha essas vistas, gente, ó. As montanhas. Que fantástica essa v... Olha isso, gente. É que não dá pra vocês verem o que eu tô vendo com os meus olhos. Ai, gente, eu tô ficando com fome. Por que eu sou assim, então? Comer tanto assim, hein? Tomei café. Mas era pra gente que não tem saída. Que eu vou descer aqui a barra. Depois eu vou ter que subir tudo de novo. Se bem que as bandeirinhas estão lá. Pode até ser que tenha saída aqui, sim, viu? Vamos tentar. Se não, depois, ó, vou ter que subir toda a rampa de novo. Mas também não dá nada. O que é uma flecha a mais pra São Sebastião, né? Já faz dois meses que eu tô andando. Mesmo já deu pra dar uma boa descansada aqui em Belmonte. Olha lá, tem uns lugares bonitos pra lá. Ah, o castelo, gente. Gente, olha, acho que saí por aqui. Vamos ver, peraí. Se é aqui ou se é lá. Vou perguntar pra aquela moça ali. Ui! Bom dia! Pra eu ir pro castelo, vou por aqui ou por ali? Pra ir pro castelo. Gente, ainda bem que eu não desci, porque olha essa rampa. Depois eu ia ter que voltar. Ela falou pra mim que por aqui é mais perto, pra ir no castelo. O que que estamos aqui? Vamos ver. Museu Judaico. Olha, tem muita coisa pra visitar, gente. Vamos ver aqui? Horários de verão. Serra segunda. Nove e trinta. Ah, já estamos aqui. Tudo muito pertinho. Então, outro dia eu venho aqui no Museu Judaico também. Então, aqui, ó. Aqui a gente sai lá na loja do meu anfitrião aqui. Depois volta pra casa. É tudo círculos, né? Pequenininha a vila. Mas tem bastante coisa pra ver, viu, gente? Bastante coisa pra ver. Aqui tá perto. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Não vou lá não, porque estão ocupados aí. Depois eu vou ficar atrapalhando, né? Eu vou ficar atrapalhando. 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 Eu vou ficar atrapalhando.